O SBT Brasil está no ar com o mistério envolvendo a morte de uma professora na Grande São Paulo. A mulher de 48 anos pode ter sido executada com um tiro na nuca. O crime aconteceu nesta segunda-feira em uma estrada de Ribeirão Pires, região metropolitana. Adriane Caetano Santos Inácio, de 48 anos, era casada e tem uma filha. Ela dava aulas de biologia nesta escola pública. Havia mais de 10 anos. Em respeito ao luto pela morte da professora, as atividades foram suspensas nesta terça-feira. Como costumava fazer às segundas-feiras, a professora saiu daqui da escola em Mauá, à noite, de carro, para voltar para casa na cidade vizinha de Ribeirão Pires. Ela teria feito o mesmo caminho de sempre, mas não chegou em casa. Ela ainda deu carona para uma colega que não percebeu nada de estranho. Horas depois, policiais militares encontraram Adriane caída no asfalto, perto do carro, com um tiro na nuca. O veículo tinha manchas de sangue e um dos vidros estava quebrado, do lado do motorista. No banco do passageiro, estavam a bolsa com a carteira da professora e o telefone celular. Nada foi levado. A região não tem câmeras de segurança. A única encontrada até agora mostra o carro da professora passando na estrada. O crime também não teve testemunhas. Segundo peritos, o tiro teria sido dado a queimar roupa. A polícia não descarta uma tentativa de assalto. São muitos roubos na área, mas as características são de uma execução. O celular da professora está com a polícia, que vai pedir à justiça uma autorização para vasculhar as últimas ligações e mensagens. No Instituto Médico Legal, parentes não quiseram falar com a imprensa. Aos policiais, eles disseram que a professora não recebia nenhum tipo de ameaça.